Quer fresca, fresca, não fique frescando não, quer fresca, fresca, não fique frescando não, quer fresca, fresca, não fique frescando não. Atenção, atenção pessoal, próximo, sou o Batim! Parou, 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 não pera aí pô, quer frescar, mas vi frescando lá pai. Ei, ei, sou eu, sai do meio, parou, 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 cidadão parou. E atenção, falamos aqui ao vivo, direto da redação das garras da patrulha do Pantão Extraordinário, para uma notícia de última hora, a cantora Gretchen acaba de se separar. É isso mesmo que você ouviu, a cantora Gretchen acaba de se separar, como é que é produção? Já se casou de novo? Eita, mano! Impressionante, égua rapaz, não dá tempo nem a gente dar a notícia direito, assim não dá, fica difícil um repórter trabalhar dessa forma. Arruma outro para dar notícia aí, quero mais dar notícia assim não. Parou, 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 cidadão parou? Antes do atendimento, vamos preencher aqui esse formulário, senhor. Rapaz, mas tu dá valor esse negócio de pegar caneta e meter o pau, né? Chega os dedos, tu chega de carro, mano. Rapaz, ei, ei, rapaz, vamos ser vibrados, mas assim também é demais, cara, pô, de frescar, mas vi frescando não, velho. Eu tô só cumprindo a minha função, eu fui remanejado do trânsito para o hospital, para organizar aqui essa zorra total. Me responda uma coisa, antes do senhor ser encaminhado aqui para a sala onde o senhor será atendido, o senhor bebe. Tá aí que eu vou aceitar um golinho? Olha aí, mano! É mesmo, pô! Ei, eu tô derrendo uma coisa aí? Ei, eu tô derrendo uma coisa aí? Ei, ei!